E olha a cara de espanto do Marcelo, depois que Mano Menezes mandou ele sentar, mas teve uma treta entre os dois no jogo do Fluminense com o Grêmio, que acabou levando o empate no final por pênalti entre Mano e Marcelo, já dura desde a época da seleção e Mano conseguiu tirar a paciência do Marcelo, que não gostou de entrar no finalzinho do jogo, os 45 minutos do segundo tempo, acabou soltando o que não devia, acabou sendo penalizado, acabou sobrando para o Marcelo e foi mandado embora do Fluminense, o Fluminense já anunciou a rescisão no sábado e Marcelo não é mais jogador do Fluminense. Apesar de ser campeão da Libertadores, o Fluminense achou melhor tirar o Marcelo do elenco, mas o Marcelo é um grande vencedor. Confira o debate esportivo, crédito-se ao Esporte TV, deixe seu joinha, seu like, vamos para o vídeo. Então, em Caxias do Sul, e aí falando dessa briga contra o rebaixamento, ontem a rodada começou com o Fluminense e Grêmio, que para o tricolor carioca era importante demais conseguir um resultado em casa, pensando justamente em respirar de vez, em ganhar uma distância enorme para o Z4. Só que o principal tema após o empate de ontem, é claro que o empate no último minuto teve um peso, mas foi a saída, a não entrada do Marcelo em campo, né? E aí a gente tem a notícia desse domingo, desse sábado, perdão, a principal notícia do dia, hoje diria, do futebol brasileiro, que é o Fluminense anunciando a rescisão de contrato depois do desentendimento ontem com o Mano, no final da partida. E aí cita como um acordo, essa é a nota oficial que o Fluminense divulgou nas suas redes sociais, a gente está vendo, né, do Instagram, e aí fala justamente desse como um acordo, do entendimento que aconteceu após uma reunião na manhã desse sábado. E contextualizando, né, a gente teve ontem essa confusão que foi durante a partida, nos minutos finais, né, assim que o pênalti é marcado a favor do Grêmio, a gente tem essa imagem, que é o Marcelo sendo chamado pelo Mano para entrar em campo. Então, acontece essa discussão, a gente está vendo o Mano Menezes de frente para a câmera, em primeiro plano, há algo que o Marcelo diz aí. Nenhuma imagem consegue pegar o Marcelo falando, porque inclusive aí está o Rodrigo, ele tapa o Marcelo na hora que ele diz alguma coisa. A gente só vê a reação do Mano, há algo que o Marcelo diz, e aí ele desiste da entrada do Marcelo, você não vai entrar mais, volta para o banco de reservas e coloca, ele faz, ele coloca o John Kennedy, o John Kennedy perfeito, é quem entra nessa vaga, nesse momento da partida. Não pode se interromper. Não, só para a gente contextualizar, porque eu já quero ouvi-lo sobre isso. E aí, bem, isso tudo foi assistido por todo mundo que estava no Maracanã ontem, nesses minutos finais. O John Kennedy entra, acontece o gol do Grêmio na cobrança de pênalti, o empate, o jogo termina, e aí, claro, na coletiva de imprensa, o Mano foi perguntado sobre o que aconteceu, qual foi o tom dessa discussão com o Marcelo, e como estava o ambiente do time depois dessa discussão. Eu não iria colocar JK, talvez seja aí que você queira chegar, então já vamos chegar onde você quer, né? É que eu leio Mendes. Eu tenho anos desse negócio, eu leio Mendes. Chegaríamos aí inevitavelmente, então podemos chegar. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Então eu coloquei JK na beirada, é um jogador de força para você ter uma saída, que eu não tinha acabado de sair. Eu acho que essas coisas a gente tem que resolver internamente, porque assim o futebol é, ele é feito dessas coisas também. Às vezes não tão agradáveis, né? Mas como a gente já tem experiência suficiente, a gente vai saber resolver isso internamente. Bem, isso foi o que o Mano disse ontem, após o jogo, ainda no Maracanã. E aí hoje, pela manhã, a nota oficial que a gente trouxe já, a rescisão de contrato depois de uma reunião, que a gente tem de apuração dos repórteres do GE.globo, que acompanham o dia a dia do Fluminense. O que o Marcelo teria falado para o Mano foi, não toque em mim para fazer média com a torcida. Essa é uma das apurações dos nossos repórteres. E além disso, e o que foi tema dessa reunião, trouxeram alguns bastidores das últimas semanas, do último mês, inclusive, do Marcelo no Fluminense. Ele tem entrado muito pouco. O que se tem de apuração, repito, dos nossos repórteres, é que o ambiente dele, tem uma matéria lá no GE.globo falando bastante sobre a questão desses bastidores, trazendo exemplos. É que havia algumas posturas do Marcelo que desagradavam o elenco em relação à tentativa de algum tipo de regalia, que ele falava com poucos companheiros nesse momento, e que por isso o ambiente também não era dos melhores para o Marcelo dentro do clube. E que foi entendido pelo grupo, inclusive. Inclusive ontem o Marcelo vai para o antidope, então ele não ouve, não participa da conversa do Mano com o grupo após a partida, e esse é um outro fator que teria sido tratado o tema Marcelo, e que o Mano tem o apoio do grupo. Nesse momento, o grupo teria ficado ao lado do treinador diante do que aconteceu. E a notícia hoje é a decisão, então, do Fluminense de rescisão, segundo o clube, em comum acordo. Diante disso, encerra-se a passagem do Marcelo pelo Fluminense, né, Mansur? De uma forma que a gente não imagina, por tudo que o Marcelo, essas imagens que a gente está vendo, como ele chega, a espera por ele, a maneira como ele chega, a participação dele no campeonato mais importante da história do clube, a Libertadores do ano passado, e a saída, acho que ninguém imaginava que fosse acontecer de uma forma como essa, né? É melancólico, né, um filme melancólico. Ao longo do dia, passei o dia também conversando com pessoas que vivem o dia a dia do clube, assim. E tem uma avaliação, primeiro, se esse episódio fosse absolutamente isolado na relação Marcelo-elenco, Marcelo-mano... Sim. Ele, possivelmente, até pela gravidade e a urgência que o Fluminense vive nesse momento, ele poderia ser contornado. Ele é grave, ele é ruim, ele não é uma postura que se espera de atleta diante de treinador, mas ele podia ser contornado. A sensação, mas a sensação era de um desgaste crescente entre Marcelo, companheiros, Marcelo, comissão técnica, e que esse episódio acabou descrito por muita gente como uma espécie de gota d'água, né? E que a avaliação a partir daí é que, quando você está, como está o Fluminense, um clube desse tamanho, numa reta final de campeonato, em geral, a tendência é evitar grandes medidas que causem uma espécie de desconforto, de acrescentar novos ingredientes de crise, de bastidores. Mas o entendimento ao avaliar a decisão é de que esse assunto traria menos desgaste interno do que aparenta, justamente porque havia essa questão da relação e do ambiente entre Marcelo, comissão, Marcelo, companheiros. Então, por aí se encaminhou a decisão e, aparentemente, o comum acordo significa também o Marcelo não vai fazer contestações, enfim. Ainda não tivemos uma manifestação dele. Imagina-se que em algum momento haverá, seja por nota, seja por entrevista, é importante que o lado dele também fale. E eu já tinha ficado, antes de conversar hoje com as pessoas, eu já tinha ficado com a sensação ontem de que esse episódio era o fechamento de um ciclo e não algo de um advogador que estourou, assim, no momento, como uma reação isolada. Porque a pergunta que é feita ao Mano na coletiva, ela é sobre a substituição e a entrada do John Kennedy. Ela não abordava especificamente a crise, o evento entre ele e Marcelo, a beira do campo. E o Mano toma a iniciativa de falar. Isso me passou uma sensação de que o Mano estava muito seguro, primeiro, da posição dele, das razões dele no episódio, e de que, muito provavelmente, o clube estaria junto com ele, porque já haveria uma percepção de que o ambiente não enxerga... E aí não é dar razão ao clube ou ao jogador, mas de que o ambiente enxergava que havia uma crise de relacionamento já construída ao longo dos tempos. Quando o Mano toma a iniciativa e toca no assunto... Eu sei que, no fundo, você vai chegar no assunto, Marcelo, então eu vou dizer logo, eu escutei uma coisa que eu não gostei, ou seja, ele não jogou o assunto para baixo do tapete e disse o que aconteceu. Então, porque ele estava muito seguro de que houve um deslize, uma indisciplina, e que era algo que não era novo e talvez nem o tenha surpreendido naquele momento. Deixa eu só fazer uma correção para dar as aspas perfeitas. A Bárbara Mendonça é a repórter que fez essa matéria lá no GE.globo, e as aspas, exatamente o que o Marcelo teria dito ao Mano foi está encostando em mim para fazer média com a torcida. Então, essa foi a frase apurada pelos amigos do GE.globo em relação ao que disse o Marcelo naquele momento, para que o Mano como é que é, então não vai entrar. E aí, somando-se ao que o Mansur já trouxe também, de um ambiente, de um momento, de outras coisas que foram desgastando essa relação. Mas acho até importante a gente contextualizar, Alex, porque é claro que é uma indisciplina e aí não é minimizando a situação porque ela precisa ser conversada e discutida dentro do clube por quem protagonizou e principalmente pelo Mano que se sente respeitado. Mas às vezes é natural que o jogador se incomode de entrar ali quatro minutos para acabar a partida. Um jogador com a história do Marcelo também, pô, agora eu vou entrar que a gente acabou de tomar um empate. O problema é que talvez seja o desgaste do tempo e como isso acontece ali à beira do campo. Perfeito, assim, problemas eles têm. Então, naturalmente, no ambiente, dentro de um clube, você tenta evitar que aconteça essas situações. Então, pela gerência que se vinha de uma maneira, eu acho que de anos, se for pegar do presidente, do Mário, eu acho que faz, ele tem uma maneira bem amistosa, porém com a sua disciplina, não tem problema. Mas a maneira dele falar, ele é um cara contido, então é fácil. Lógico que vivendo esse momento, tudo que é momento ruim no futebol, algumas coisas, elas afloram. Porque às vezes ele está ali, você está ganhando, você está bem, tem coisa que é mais fácil de você resolver. E conforme vai passando o tempo, e você pega, queira ou não, são profissionais, são pessoas bem maduras, né? O Marcelo na sua carreira, e o próprio Mano na sua também. O clube, ele tem que estar sempre em primeira mão, mas só que às vezes a gente não consegue evitar algumas coisas. E isso faz parte, isso acontece, né? Diante daquilo que a gente às vezes não conhece, né? E principalmente hoje, por mais que tenha os setoristas e tudo, não tem em si aquela questão da imprensa estar lá e vendo muito das coisas que acontecem. Também é um fato, por isso que eles têm que saber resolver. E esse ambiente de clube, às vezes a solução acaba sendo essa. Então é aí que eu acho que de repente nenhum lado da questão do orgulho pode manchar o outro, porque o que está acontecendo depois não pode colocar na conta que o ambiente é ruim, que o Marcelo estava atrapalhando ou coisa desse tipo. Mas ao mesmo tempo, conflitos dentro do futebol, você tem que resolver problemas, né? Não é impossível de acontecer isso, né? O cara pode ter todo o sentimento que ele quiser e não é o ideal, porque é uma situação desagradável, né? Pra gente, até profissional, quando acontece, você fala poxa vida, não precisaria. Mas você está num estado de espírito naquele momento, com toda a tensão, tudo que está acontecendo, que às vezes você acaba errando. E aí acaba ficando daquele lado. E aí nem você e nem o próprio treinador, nesse sentido, o Marcelo, conseguiram apaziguar. Pra falar, poxa vida, vou deixar passar aqui, a gente resolve lá depois. Então realmente acabou acontecendo, infelizmente. Mas o mais importante é ter esses diagnósticos muito bem feitos e bem gerenciados. Senão uma hora realmente acaba estourando uma corda, né? Só uma coisa pra ser rapidamente, tentando ser o máximo justo possível, e sem saber se eu vou conseguir. Mas com todo o respeito ao profissional, que eu acho que todo mundo merece o nosso respeito. Especialmente agora que a gente vê como foi a volta do Tiago ao Fluminense. Tudo bem, ele já teve uma lesão, já é uma etapa avançada da carreira, mas você vê fisicamente como ele está inteiro e tal. Eu não consigo não ver alguma espécie de contraste. E lembrando, o Marcelo foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, né? Não significa que ele veio aqui, virou um estorvo e atrapalhou. Eu achei a volta espetacular, se for ver. Jogou no nome. Foi super positivo. Ele produziu momentos de futebol com bola, que você sabia que praticamente nenhum dos outros 22 que estavam na maioria dos jogos que ele disputou eram capazes. Ao mesmo tempo, você olhava pro Marcelo, quem viu o Marcelo nos seus melhores momentos. E já não era a sensação daquele jogador disposto a todos os sacrifícios pra se manter no auge físico. Muitas vezes o Fluminense, e ele já sempre teve uma questão defensiva na carreira, por característica de jogo, mas sempre parecia um jogador que exigia do time algumas compensações, porque já não era um jogador que fisicamente estava na sua plenitude, né? Então, eu acho que essa volta ficou muito marcada um pouco por esse contraste. O campeão da Libertadores ajudou. E teve participação, produziu momentos de futebol importantes, mas não parecia aquele jogador fisicamente tão no auge que conseguiu se manter na sua plenitude física e também exigia do time muitas compensações ali. Quando você vê o Thiago do jeito que ele volta, né? Sim. Natural você enxergar algum tipo de contraste. A comparação é inevitável. E eu, mano, o quanto cada um vai levando a carreira com alguns níveis de sacrifício, até que nível de longevidade eu acho que é de cada um. Questões individuais também que vão influenciar em como tratam a carreira também. Enfim, o Mano Menezes falou em entrevista coletiva, o Fluminense soltou uma nota oficial, o Marcelo ainda não se pronunciou sobre a saída dele do tricolor, mas deixa o Fluminense com 68 jogos, 5 gols, 3 assistências, campeão da Libertadores, campeão da Recopa e do Campeonato Carioca do ano passado de 2023, mas já não é mais jogador do Fluminense agora em 2024. Vamos fazer o primeiro intervalo no Troca de Passe e a gente volta já já falando de decisão da Copa do Brasil.